Vamos falar da fazenda mais badalada do Brasil. Esta semana, os nomes dos primeiros participantes começaram a ser revelados. E claro, que o Domingo Espetacular não poderia ficar fora dessa. A gente só não conheceu a fazenda por dentro e todas as novidades dessa temporada, como a gente também descobriu os nomes de mais três participantes e vamos revelar agora. Agora, ficou curioso? Então chegou a hora de acabar com parte desse mistério. Foi dada a largada e o mistério está no ar. Novos peões vão encarar o maior reality rural do mundo. Os nomes começaram a ser revelados esta semana e já já a gente vai mostrar com exclusividade. Mais três participantes. Notícia fresquinha, direto da fazenda, para quem é fã de reality. Aquela mistura boa de bichos... Tretas... Romance... Desabafo... Amor de Márcia! É, minha gente. E já tem até fazendeira na roça. Olha ela! Calma, Brasil! A Tati não é a nova participante da fazenda. Eu até vim no estilo assim, peoa, né? Como vocês podem ver, bota, chapéu. Mas para contar as novidades dessa nova temporada, e são muitas. Quem será a pionzada que vem por aí? Eu não me infiltrei à toa, né? Entrei como peoa, mas meu papel hoje é de xerife. E aqui, a investigação não vai para o brejo. Três nomes foram confirmados. Flor Fernandes, ex-jurada do show de calouros. A professora Camila Moura, ex-esposa do Buda, o polêmico participante de reality. Quem também está garantido na fazenda é Gilson de Oliveira, ex-personal trainer da Graciane Barbosa, apontado como pivô da separação entre ela e o cantor Belo. E não para por aí, não. A investigadora aqui, disfarçada de fazendeira, descobriu os nomes de mais três participantes. Tem ator famoso, jogador de futebol, que é amigo do Neymar. Eita, que a curiosidade só aumenta! Segura, peão! Já, já, eu revelo esse segredo. A gente tem cantor, a gente tem ator, a gente tem influencer, a gente tem participantes de outros reality shows. Então, vai ser um caldo ali bacana. Serão 28 participantes logo de cara, sendo oito no Paiol, que disputarão quatro vagas na sede. O público vai poder votar em quem merece ir pra sede, independente do gênero. Podem ser três homens e uma mulher. E aí, com quatro subindo, a gente vai ter 24 peões na sede, o que é o nosso recorde. E o comando continua nas mãos de uma fazendeira que conhece bem esse roçado. Sabe que é sempre como se fosse a primeira vez. Essa é a minha quarta edição, mas eu venho com borboleta no estômago, eu venho pra estreia, eu venho animada, eu venho ansiosa. Muito boa noite, meus amores. Estamos no recinto. Ai, que delícia. A interação entre os participantes e a nossa apresentadora vai mudar, hein? Olha só que legal. Dessa vez, os participantes vão poder ver a Galisteu e não apenas ouvir como acontecia nas últimas edições. Tudo graças a esse painel de LED enorme. Gostei disso? Agora eu tenho lá corpo inteiro, eu apareço pra eles, claro que eu não vou estar fisicamente, mas eu apareço num LED tamanho família. E a família é grande e a fazenda é feita por muita gente. A gente tem uma equipe de 400 pessoas trabalhando pra deixar esse programa do jeito que o Brasil ama. E ainda tem os verdadeiros moradores da fazenda, né? No reality rural, claro, os bichos não podem faltar. Aliás, eles dão um show à parte e caem nas graças do público. Ó, as estrelas do ano passado continuam, assim como o Colorado, o Pavão, mas esse ano o time da bicharada ganhou um reforço especial. Um casal fofo, gente. Dá só uma olhada. A gente tem uma participação especial. Um novo casal de marrecos de pompom. Não sei se vocês já viram, um marreco que tem um, em cima da cabeça, eles tem uma bola que parece um pompom mesmo, assim. Ai, que fofo! É muito fofo, é. Os animais acabam virando grandes personagens e acabam sendo os seres mais equilibrados, né? Dentro da fazenda. A Márcia Fu que o diga! Quem ajudou a ESPO a chegar na final da última edição foi a bicharada. E por falar nela... Amor de Márcia! A maior fofoqueira de todas as edições, a rainha dos memes. Dá uma olhadinha, por favor. Marcia Fu, é você? Ah, sou eu? Sou eu mesmo? Você tá me chamando, linda? Tô te chamando. O que você precisa? Preciso da rainha das fofocas pra me falar quais as fofocas da fazenda. Rainha das fofocas, você acertou em cheio. Sou eu mesmo, tudo bem? Rainha das fofocas, rainha dos memes. O que você quer saber? Me fala que eu já sei de tudo daqui de dentro. Eu tô sabendo de tudo das fofocas. Eu quero saber o que a gente tem de novo aí nessa edição, porque ninguém quer me contar. Ninguém quer te contar, mas eu te conto. Você promete que não conta pra ninguém? Eu prometo. Você promete? Eu prometo que eu não conto pra ninguém. Você promete que não conta pra ninguém. Tem um quadro ainda dentro da fazenda, meu, que eu vou chamar Fuzenda. Para! Como que vai ser esse quadro? Ah, vai ser um quadro de humor, vai ser um quadro muito legal. Vai ser um quadro com bastante coisas do povo, na rua. Eu falando daqui de dentro, eu fofocando com o pessoal na rua. Gente, para que vocês vão amar. O show dela estava escrito nas estrelas. Caso do acaso, meu acaso, essa guitarra. Meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas. Estava assim. E, finalmente, chegou a hora da gente dar boas-vindas aos três novos fazendeiros. Preparados? Informação fresquinha, hein? Revelada especialmente para o Domingo Espetacular. Então, anota aí os participantes. Babi Muniz, a influenciadora e modelo ficou conhecida durante o reality Made in Japão. Tem também o Zé Love, o ex-jogador de futebol campeão da Libertadores. Fez sucesso no Santos ao lado de Neymar. E ele, Sidney Sampaio, o modelo e ator famoso pelas novelas da Record, agora estreia o reality. Não vai conseguir. Adriane Galisteu contou muito mais sobre as novidades da Fazenda na estreia da nova temporada do PodCringe. Então, o público vai escolher e votar em quem ele achar que vai entregar mais. O episódio já está disponível. Acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular. Ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Então, já sabe. Amanhã, dez e meia da noite, estreia A Fazenda 16. Sejam todos bem-vindos e vamos sem medo que o Galo é brabo e canta cedo.